Tô todo contra ninguém, o vento passei no corpo sempre quis Dream of California, Kershaw Tá gravando? Então, está preparado para o próximo vídeo da Maratona Rock'n'Rio? Roda a vinheta! Todos numa direção No vídeo de hoje eu trouxe duas bandas, uma nacional e a outra internacional Que irão vir no Rock'n'Rio dia 3 de outubro Qual das duas será que você refere? A banda nacional é a capital inicial E que apesar de eu ainda não ter ido no show deles É uma banda muito especial pra mim Pois eles postaram o vídeo da minha banda na página deles Olha que top Que? Você ainda não assistiu? Vou deixar o link na descrição então para você assistir O Capital tem mais de 30 anos de carreira E com a mesma formação É considerado uma das maiores bandas do rock nacional Não é à toa que eu tenho várias músicas deles no meu repertório Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas a chave, chave Chave, chave A banda internacional Já se apresentou cinco vezes no Rock'n'Rio É uma banda americana E com um som cheio de atitude Já sabe de que eu estou falando, né? Não? Vou dar mais uma dica As músicas Under the Breach E Californication Marcaram gerações Agora já sabe, né? Red Hot Chili Peppers Solta aí, produção! Boys Sef! Psychos pass from China Try to serial modulations Little girls from Sweden Dreams are still with queen quotation And everyone This kind of dreams before Education It's the heart of the water Now a western civilization The summer rises to the east At least in Saturn in a fire location It's understool the holy hotels California creation Pay your surging of everywhere The brain is fed of age and Leverest goodness It's your general, this is what you're waiting First water, Nicole High-coast, South Pole Dream of Californication Dream of Californication E aí, curtiu? Calma, ó, como eu esqueci agora E aí, curtiu? Para, calma, calma Eu não posso ver, gente, por favor E aí, curtiu? Deixe nos comentários qual é a sua música favorita De cada uma das bandas Ainda não é inscrito no canal Ah, então já se inscreva no canal Deixe o seu like e ative o sininho E do I wanna rock? Cause I wanna rock Até o próximo vídeo E rock and real 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh